Eu, eu, chegou algum com seu marinho, eu, eu. Não existe o louco. O louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão. Eu sou Jesus Cristo, eu sou Alá, eu sou algum, eu sou Davi. Eu clamo por todos eles, num corpo só. Eu sou o cavalo. Você é um combatente da que dança, você não briga, você não vem armado pra... Você ou saber recuar, saber estar em silêncio, saber dizer as coisas. Pessoal de lá sempre achou que essa feira é o intestino da cidade. Pois bem, a barriga tá suja, vou dar um pulgante pra valer. Pitanga é aquela mocinha espivitada que sai dançando por conta dele. Nós botamos 39 negros e tinha um escravo branco. Chegou meu pai. Esse personagem que você assumiu foi com uma dignidade, com uma personalidade tão forte que atingiu o seu espírito. Pra vocês eu sou bacana, mas isso vai acabar. O Brasil não vai poder continuar assim. Quantos engenheiros negros tem? Quantos médicos negros tem? Quantos juízes negros tem? Faz, faz, faz. Isso é que ela... É. Faz, pode fazer. Bendito seja! Aqueles que têm fome! Meu pai não viveu aqui. Minha mãe era uma pessoa muito independente. E ela muito esperta. Isso é pra atrapalhar. Tchau. Eu sou Pitanga e essa semente aqui vai ficar, vai enraizar e vai prosperar e vai brotar em tudo quanto é terreno. Você é o verdadeiro banho. Você é meu ídolo, né, meu irmão? Eu não quero estar atrelado na este ou naquele movimento. Eu prefiro ser um negro em movimento. Você é meu ídolo! Se inscreva no canal e até mais de mayores conhecimentos. Você é meu ídolo! E assim vai, da ajuda.